Uma família do município de Viadutos, na região do Alto Uruguai, cedeu uma área na propriedade para a instalação de unidades de referência tecnológica com cultivares de mandioca e batata doce. O resultado dos experimentos foi avaliado por um grupo de extensionistas da Ematerascar e compartilhados com outros produtores em atividade realizada na propriedade, localizada na comunidade de Linha 3. A família Munaro cediu em sua propriedade duas unidades de referência tecnológica, uma com cultivares de batata doce e outra de mandioca. Nas duas unidades de experimentos, foram implantados oito cultivares de batata doce e oito cultivares de mandioca, com o objetivo de avaliar a rentabilidade e a produtividade, e também de difundir os resultados para os demais produtores. Na unidade da batata doce, os tubérculos foram colhidos, pesados, avaliados o tamanho, sanidade, aparência, coloração, entre outras características. A batata doce é um dos tubérculos mais consumidos no Brasil. O alimento é uma fonte de carboidrato muito saudável, é rica em fibras. Na área onde foram implantadas as oito cultivares de mandioca, foram avaliadas diversas características de cada uma delas. Produtividade, tamanho das raízes, sanidade e aparência. Em relação à mandioca, outro ponto avaliado foi o tempo de cozimento de cada uma das oito cultivares. Esta planta pode ser preparada de várias maneiras, desde a simples cocção até pratos elaborados. O preparo foi realizado pela produtora Maria Irma Munaro e pela extensionista Gleice Long. Dona Maria Irma, qual é a experiência de vocês terem, da senhora, da sua família, ter aqui na sua propriedade duas unidades de referência para testar as variedades de mandioca e batata doce que vocês comercializam? É uma grande novidade, uma coisa boa para a população aqui do interior, porque tem muita gente que não está mais conduzindo. Em mandioca, mesmo do interior, estão comprando nas cidades. Porque, ah, ela não cozinha, ah, não sei o quê. Mas eu já faz anos, eu sempre estou apontando, a gente sempre tem. O pessoal mesmo aqui adora, pede batata, pede mandioca, e a gente está conseguindo continuar essa produtividade. E a gente começou também a entregar no mercado, na cidade e para a escola. E agora estamos vendo se conseguimos mais mercados colocar, porque tem, tem uma santinha assim. E a gente está querendo investir também mais nisso daí, porque é uma coisa que não dá muito trabalho, plantou, cuidou, e é só comer, descascar e guardar. E agora a gente tem uma câmera fria aqui, grande, que ela tem. E agora, que foi tirada para a amostra, nós vamos pegar, vamos descascar e congelar, que agora ela está no ponto bom, né? Para no inverno o pessoal ter uma mandioca que cozinha bem e bem deliciosa. Variedades na aula. Todas essas variedades que foram testadas hoje aqui, a senhora já cultivava? Ou algumas são novidades para a senhora também? A maioria são novidades, principalmente essa vermelhinha aqui, que eu estava louca para conseguir. Mas assim, uma ou duas a gente tinha, mas tudo um lançamento aqui para nós, aqui, aqui. Eu acho na região, tudo, por toda a região aqui, é tudo um lançamento. É tudo novidades. Estou louca para saber, para ver. Mas tem pés aí que dizem que deu oito quilos, né, que eu não arrancava. Dizem que era uma raizama só, acho que é bastante. As batatas doces foram assadas. O resultado e as avaliações dos experimentos foram repassados para os produtores que participaram da atividade. Os extensionistas rurais Carlos Angonese e Antônio Pandolfo repassaram os resultados durante a atividade. A gente buscou implantar cultivares de mandioca e cultivares de batata doce, né, para junto com os agricultores, né, fazer uma avaliação das possibilidades que essas culturas têm, tanto como fonte de renda para as famílias rurais, como também como um alimento de qualidade diferenciada. A gente sabe que o amido da batata doce e da mandioca possuem uma qualidade diferenciada. Todos eles servem como alimentos de melhor qualidade, né. E a gente aproveitou para avaliar as produtividades, divulgar esses cultivares. A Emater vem ao longo de mais de 15 anos aqui na região, né, avaliando cultivares, avaliando produtividade, avaliando comportamento, avaliando qualidade de raiz, né. E esse é o objetivo de hoje, é, então, avaliar um pouquinho a campo e, posteriormente, agora, nós vamos fazer uma degustação com as raízes de mandioca cozidas e também com as batatas assadas, né. De forma que o agricultor, então, além de ver a possibilidade econômica, que ele possa ver a palatabilidade, um alimento de qualidade para ele e para a família e para os consumidores de forma geral. A atividade encerrou com a degustação dos preparos com mandiocas e batatas doces. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti